Vamos ver o vídeo do Ronaldinho! Bota aí esse vídeo do Ronaldinho! Bota aí esse vídeo do Ronaldinho! Bota o vídeo do Ronaldinho aí, Ronaldinho! Ronaldinho que vai estar aqui na tela agora, hein! Vai tá, vamos ver esse vídeo! Olha a cara dele, parece um demônio! Vamos ver esse vídeo, moleque, vou até segurar o microfone aqui! Moleque, ele parece até que... Já viu uma noite de crime? Ele parece um crime! Dei pro carteiro, Ronaldinho! Próximo frame! Dei pro carteiro... Próximo frame! É o Ronaldinho! Eu não cantei pro carol! Eu voltei e tava aqui! Cês beberam? Existe, existe! Vamo lá! O que tu fez comigo, rapaz? Me comeu! Fala um minuto que ele é porra! Ele falou que, porra, desculpa, não sei! Eu tinha uma letra pra tu não, irmão! Puta que para! Se eu falar, você te ouvi, irmão! Ele parece que me avisa, velho! Me avisa, Gioconda! Papi é outro! Dá até a falecida! Ele tá com o maior camelô agora, hoje em dia, né? Ele falou, ah, eu errei pra pessoa que eu ia mandar! Eu falei, pô, é mano! Qual o tamanho desse juiz? Tá grande! É... Tá com... Sete minutos! Não, tá com sete minutos, tem que ser só os dois... É, só o final! Tá com sete minutos, Gioconda! É que é muito grande! Não vai passar isso, não! Vai, cara! Pode ver, a última vez que eu mexi no meu zap aí, vocês vão ver! Duas e meia, duas e pouca! Eu não dormi, cara! Tem que botar o final, Gioconda! Bota o final, cara! Bota os dois últimos minutos! É, cara! Tá com sete minutos, Gioconda! Tá com sete minutos! Tá com sete minutos! Ursinho tá bolado, Ursinho! Ah! Essa é parte do... Caralho, cara! Não dá, cara! Sete minutos, moleque! Mas é de minutos de treinamento! Não, 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 não! Não, 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 não! Vai comigo! Essa é boa! Volta, volta, volta! Não, é que é bom, cara! Mas tem que voltar um pouco mais, doutor! Para de querer! Para de querer! Porra, caralho, moleque! Ó, sem DR nessa porra, hein! Vou comer os dois! Só vou comer todo mundo que tá aqui! Tem que voltar mais, cara! Ninguém vai saber o que que é isso, cara! Cara, é muita coisa, velho! Diz agora! Mas volta mais, cara! Volta mais, cara! Pô, estragou o bagulho, cara! Deixa, doutor! Quando for assim, deixa, cara! Não, velho! Até muito tempo! Biterona! 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 Grandona! Mano! Se juntar! Meu... Esqueci o nome dessa parte! Criança! Mãe, parece que tem oito anos, moleque! Quantos anos tem ele, mano? 49! O quê? 49! O que ele já comeu de mulher, não tá escrito? De prima? Caralho! Parece um guinombo! O que ele já comeu de uma bancada? Será? Botou o pé com cima na bancada? Sentou, botou o pé com cima na bancada? Família, se tiver mulher aí, ó, fome uma... Não tem nenhuma! Não tem nenhuma! Só nerd! Só nerd! Ela tava de biquíni! Biquíni é assim, né? Mano, ele tinha que estar... Qual é, mano? Qual é, Ramaldinho? Vamos pegar um baile do S.A. junto, mano! Ele vai, ele vai! Ele vai, ele vai! Botou o biquíni! Botou o biquíni assim! Mano, apachaca! Apachaca! Tabacão! Atabagraime! Caramba, tem as meninas que tem mobo! O setão... Mano, ela pegou uma régua! Calma aí, Ronaldinho! Calma aí! Calma aí! Vai mostrar demais! Meu Deus! Vinte e nove centímetros de buceta! Vinte e nove centímetros de buceta! Amiga, com todo respeito! Tu viu um piru, paizão! Foi piru! Tu viu uma pica! Te enganaram! Te enganaram! Te enganaram! Te enganaram! Te enganaram! Que isso, cara? O grilo dela! Caralho! Não, não, não! Caô! Caô! Falou assim! Quando... Quando ele mandou, eu já abri! Que eu pensei que era... É! Tu é bobão, hein! Três da manhã! Tiro a frente! Pa... Mano! Que ceneta! Que buceta, irmão! Mano, não é qualquer ceneta não é louco! Caralho! Daqui pra cá não tem vinte centímetros! Não tem mesmo, não! Eu tenho certeza! Não tem não, viado! Não tem! Quinze! Quinze! Quinze anos! Mano, daqui pra cá não tem isso! Não tem! Até te sujou aqui! Mano! Foi do grande e ela... E ela é de samba! Se espumou todo, paizão! Do lado da banda? Da banda! Que banda? Do lado da banda! Do lado era um indigo! Deu tanto! Deu tanto! Me tomou... Deu tanto! Tomado! Tem... Deu tanto! Deu... Três... Três... Trinta e nove. Trinta, pra mim trinta. Ele me arredondou! Arredondou a boceta. Eu dei um vinte. Pra ele é... A margem de erro. Chava! E o vídeo durava... O vídeo durava mais ou menos... Trinta e oito horas. Acho que deve durar por uns quinta, quarenta segundos. E ela falando, o que vocês acharam? Mano, ele ficou com boa palavra. Perdão, pai. Quando tiver mulher, ele perdô. Ah, Guadirão, desculpa, desculpa. É um doente, cara. Depois de ouvir aquilo... Até tomei, toma. Pedro Manso, filé da puta, é o culpado. Mandei, patrão, desculpa. Mandei sem querer. Patrão. Mandou sem querer, rapaz. Eu acabando de meia série, vandinha. Colocada de papel... Colocada de papel, velho. Acabar com essa grossura desse tamanho. Ah, não, filho. Cunheta nasceu. Cunheta nasceu. Segundo. Foi morto. 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 Mano, todo a respeito. Foi, foi, foi. Gosto pra caralho desse menor. Foi. Não, desse menor foi foda. Ele é foda, mano. Desse senhor. Senhor menor. Que tem idade pra ser meu pai. Trrrrrr, trrrrr. Existe. Existe, tava com a gente esse quanto a semana. Três metas por segundo. Mano, mas a terrabuceta aqui é foda. A terrabuceta aqui é grandona. Cara, pior que eu vi o vídeo, mano. Mandaram lá. Mandaram? É 29cm mesmo que mandaram. É só você ver o vídeo. Sorriso. Sorriso achou o vídeo e me mandou. Mas eles botam, né? Esse dia eu tava numa festa com a mina, nem sabia. Mas ela que me contou que ela foi eleita a buceta mais bonita. Ah, não, não, não. Ah, não. Não. Mano, eu não sei qual é o nome da mina, mas quando, juro por Deus, ninguém tava dando mal pra ela. Quando falou na roda, todo mundo já. Cara, eu tenho que provar. Mas você não tem que ser bonita. Você tem que ser poética. Ah, o... Magal, vai tomar no cu, viado. Porra, me dá esse certificado aí de... Sociedade dos poetas mortos. Dos poetas mortos. É, isso aí tá viva, felizmente. Tem outra? Tem outra? Próxima aí, cobre, de... Eu nunca... Eu nunca. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.